Agro, do campo pra você. Um oferecimento EAD Senar, o seu portal de aprendizagem. Sejam muito bem-vindos ao Agro, do campo pra você 2024. Hoje é o último programa de janeiro, marcando também a nossa última retrospectiva. Então vamos revisitar grandes histórias que marcaram o nosso ano de 2023. Você vai se impressionar com a história de superação que vem lá de Santa Catarina. Um pedacinho de terra visto como improdutivo foi transformado pela produção de leite. Você não pode perder o programa de hoje e você vai ver também. No interior de São Paulo, a produção do premiado Azeite de Oliva Extra Virgem, Sabiá Blend chama a atenção pela qualidade e pela praticidade. Eu acho que esse foi o prêmio mais gostoso de ter recebido, de ter ganho. Foram 60 produtores brasileiros, os mais importantes produtores brasileiros. O que eu achei bem impressionado é que as oliveiras não precisam de irrigação. E nossa equipe mostra mais do desenvolvimento que o Sindicato Rural de Gandu, por meio do sistema Sene e a Senar, tem proporcionado no sul da Bahia. É a transformação na vida de jovens e mulheres do campo. E o reconhecimento de autoridades e personalidades que deram contribuições valiosas para o agronegócio brasileiro. O agro do campo pra você está no ar. Uma propriedade rural e o sonho de viver do campo. Mas o que impedia a dona Maria e o seu Edivaldo era a improdutividade da terra que ganharam. Mas eles deram a volta por cima e hoje produzem leite de muita qualidade graças à ajuda do Senar. Esse é o agro, do pequeno ao grande, do campo pra você. Senar apresenta Do Campo Pra Você Eu nasci na roça, me criei com meu pai e minha mãe fazendo queijo, trabalhando com vaca de leite. Aí eu fui trabalhar no panificado na padaria e o meu marido era motorista. Em uma época difícil, aquele dinheiro era contado, não tinha como fazer outra renda, era aquele salário fixo. E a gente sempre teve o sonho de voltar para a agricultura. Um dia meu pai reuniu os filhos e dividiu a terra que ele tinha. Pra cada um ele deu uma parte. E por sinal a minha caiu uma terra mais úmida e aonde todo mundo dizia que era a pior terra. Mas eu botei dentro de mim que ela ia produzir. A nossa realidade aqui era difícil. E o que mais a gente escutava aqui dos vizinhos aqui, é a terra não produz, é perda de tempo. A gente tinha um dinheiro enguardado, foi uma vaga que eu comprei pra fazer o queijo. E ali a gente tirava leite na mão, a pastagem não tinha. Eu saía de manhã, ia de moto, cortava na beira do asfalto lá, trazia na moto dois sacos pra tratar das vacas aqui. Começamos a pensar que precisava fazer pastagem pra esses animais comer. Até que um técnico nos ensinou o cenar. E falou que ia ter uma reunião em Araranguá. E era a oportunidade que eu tinha. Eu embarquei em cima de uma bis e fui. No meio da estrada furou o pneu, eu cheguei avisando, ó, tô com o pneu furado. Ela me chamou atenção, né, porque toda aquela vontade, isso a gente leva em consideração pra dar certo o trabalho que a gente exerce na assistência técnica, né. Cheguei em casa empolgado e falei, ó, agora é a nossa chance. Vai ter assistência, tem solução pra nós, pede as contas aí na firma e vem, vamos batalhar. Aí a gente tinha um período, né, de seis meses pra sustentar com aquele auxílio que ele ficou recebendo do Seguro Desemprego. Quando eu cheguei aqui, né, e nós fomos olhar aí as áreas, tava toda tomada pela tiririca, poucos animais, animais que tinham aí meio que morrendo de fome, quase, né, quase tudo por fazer, né. Quando o técnico falou assim, não, vai produzir, a gente respirou fundo e disse, agora é a chance, é agora ou nunca. O primeiro passo era os análises de solo, achar a pastagem certa pra se desenvolver ali, e a gente achou a tangola, que é um dos passos que mais se desenvolveu, e ali a gente foi dando sequência. A gente foi trazendo uma vaca melhorada, uma vaca mais genética, a gente produzia 10 litros de leite ao dia, chegamos a 100 litros de leite ao dia. Propriedade hoje é altamente produtiva em pastagens, né, aumentamos mais de 10 vezes a produção leiteira. Depois que o Senar chegou aqui, mudou muito a nossa vida, mudou, eu digo que é uma revolução. Além de fazer a terra produzir, a propriedade, a gente ganhou qualidade de vida, conhecimentos, aonde eu consegui fazer o curso técnico de agronegócio. Isso agrega muito valor pra nós como pessoas. O Senar chegou a nós e disse, ó, levanta e vai, porque o que tu não saber, nós vamos te apoiar. O nosso técnico hoje, o Ricardo, ele é um irmão, um amigo, não é um técnico, é um amigo. A nossa história hoje é de superação, a nossa propriedade é uma superação, é uma história que inspira. Em dois meses nós olhamos um pro outro sempre assim, não é bom permanecer aqui, porque aqui é o nosso lugar. E o Senar é essa porta, é essa porta que o agricultor precisa. Quando nós abrimos essa porta, eles são aqui que nós vamos ficar. Hoje eu tenho orgulho de onde eu cheguei e da mulher que eu me tornei. É da minha família para a sua. Agro, do pequeno ao grande, do campo pra você. Uma campanha do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. Quer ter mais conhecimento e se preparar da melhor forma pra trabalhar no agro? Então preste atenção nessa dica da Faculdade CNA. São quatro cursos de graduação, Gestão Ambiental, Gestão do Agronegócio, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais. E pra pós-graduação você encontra os cursos Liderança e Gestão Estratégica no Agronegócio e Gestão e Sustentabilidade no Agronegócio. Todos os cursos são na modalidade EAD. Então corra, as vagas são limitadas. Pra mais informações, acesse faculdadescna.com.br. Em Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo, é produzido o Premiado Azeite Sabiá Blend. Nossa equipe foi conhecer a propriedade rural e mostra pra você quais são os segredos que fizeram o produto ser vencedor do Prêmio CNA Brasil Artesanal 2023. A imagem revela a beleza das oliveiras e a organização do pomar. As azeitonas maduras são retiradas à mão, direto do pé. E um dos segredos pra ter um azeite de qualidade é a agilidade na hora de colher. Uma técnica que ajuda a garantir o aroma e o sabor marcante. A colheita em si, ela é uma etapa fundamental. Todo o cuidado que você tem que ter pra colher, pra não machucar o fruto. Azeitona é uma fruta não climatérica. Por exemplo, uma banana, uma maçã, uma laranja, ela pode amadurecer fora do pé. Azeitona não. Você tirou do pé, imediatamente ela começa a se deteriorar. Depois de colhidas, as azeitonas passam pela pesagem. Em seguida, vai para o largar, esse espremedor que deve estar sempre limpo. O Bob explica que esse cuidado é importante pra chegar a uma consistência perfeita. E uma coisa que é fundamental. Limpeza do largar. Limpeza, limpeza, limpeza. Se você processar durante uma hora ou dez horas, você vai gastar três a quatro horas pra limpar o seu maquinário. Isso tem que ser feito todos os dias. Na centrífuga, o líquido precioso é extraído, permitindo que o azeite se separe naturalmente da água e de outros resíduos. E o próximo passo é a filtragem. O azeite é armazenado em tonéis e depois envasado em garrafas com vidros escuros, pra garantir sua preservação. O Sabiá conquistou em 2023 a primeira colocação no prêmio CNA Brasil Artesanal como melhor azeite de oliva extra virgem na categoria blend, que mistura mais de uma variedade de azeitona na fabricação. Eu acho que esse foi o prêmio mais gostoso de ter recebido, de ter ganho. Foram 60 produtores brasileiros, os mais importantes produtores brasileiros. A fórmula pra essa boa reputação começa na escolha das azeitonas. Um blend, ele é uma mistura, né? Então a gente mistura o arbequina, arbozana, coroneique e coratina. O azeite traz benefícios pro coração, pro cérebro, ajuda a reduzir o colesterol e age como antioxidante. Você prefere a azeitona verde ou preta? A cor das azeitonas muda à medida que amadurecem, indo de verde para preta. E para sua surpresa, ambas crescem na mesma árvore. Cada oliveira na Serra da Mantiqueira produz em média 10 quilos de azeitonas, colhidas uma vez por ano, entre janeiro e fevereiro. Consumidores em busca de novas experiências vêm até a região pra conhecer de perto o pomar das oliveiras na propriedade. O Rubens ficou sabendo pelos amigos e não perdeu tempo. O que eu achei bem impressionado é que as oliveiras não precisam de irrigação. Essa jornada, marcada por dedicação, reserva ainda mais surpresas. Quem não conhece a qualidade dos azeites brasileiros fica impressionado. A apresentação é feita por visitas guiadas com direito à degustação. Olha, a experiência foi muito gratificante, porque nós começamos com... Ela deu essas granuladas para a gente, que é o açúcar e a canela. E pediu para a gente tampar o nariz e ver e degustar, tá? Na primeira impressão, você só degusta o doce. Na hora que você tira a mão do nariz, você sente o sabor da canela. O azeitólogo Davi Jonk esclarece uma dúvida comum. O azeite extra virgem pode, sim, ser usado para cozinhar. Já foi comprado cientificamente que você pode esquentar o azeite até cerca de 190 a 200 graus. Vai iniciar a sua saturação, chegar no seu ponto de fumaça. E aí, sim, é para cima de 200, você vai começar a perder seus nutrientes. Aqui nessa propriedade, o cuidado com as oliveiras reflete diretamente na geração de empregos na região. A gente é o que é e onde está. Então, a comunidade estar conosco, ela é fundamental. Aqui na Mantiqueira, a perspectiva é muito boa deste ano. O tamanho do fruto, o calor que está fazendo, o tamanho desse fruto, enfim. Então, a gente está muito ansioso para saber que azeite que a gente tem. E no programa de hoje, você vai rever uma matéria que mostra a atuação do Sindicato Rural de Gandu. Um trabalho que transformou o lugar num verdadeiro oásis do conhecimento gerencial compartilhado. Eu aprendi muita coisa assim, me senti assim mais forte para lutar, para ir em busca de mais coisas, né? Para fazer. E foi muito bom, estou sentindo assim, me senti muito feliz. Você acompanha tudo isso depois do intervalo. Estamos de volta com o Agro, do campo para você. O Sindicato Rural de Gandu tem promovido grandes mudanças no sul da Bahia, promovendo a produção rural na região e a vida de quem vive da terra. E o segredo não está apenas em oferecer a assistência técnica e gerencial. O sistema CNA-SENAR contribui ainda com a mudança na vida de jovens e mulheres do campo através do desenvolvimento social. Dona Valdirene está rindo à toa. Após plantar, cultivar e cuidar com todo o carinho desses alimentos, é hora de colher a cebolinha, a salsa, além de outros produtos que ela vende nas feiras da cidade. A planta, colhe e depois nós vira empreendedora. Nós vai para a feira, lá nós vende e nós temos nosso dinheirinho. A produtora conta que isso só foi possível depois de participar do programa Mulheres em Campo, oferecido pelo Sindicato Rural de Gandu e realizado pelo SENAR. A formação aborda o empreendedorismo e a gestão, para que as produtoras possam ver a atividade rural como um negócio, proporcionando aumento de renda para toda a família. O mesmo aconteceu com dona Ivani, que cultiva cacau e graviola. Ela aprendeu que é possível diversificar a produção e ampliar os locais de comercialização dos alimentos, além da importância de uma boa embalagem e o rótulo com todas as informações do produto. Depois do curso no SENAR, eu comecei a fazer os bolos e biscoitos e está saindo bem. Empreendedora, dinheiro em mão, é o melhor, a parte melhor. Trabalhar é bom, mas ganhar bem também é melhor ainda. E quem reuniu essas mulheres empreendedoras e procurou o sistema CNA, Senar, Federação da Bahia e Sindicato de Gandu, foi a dona Angelina, presidente da Associação dos Produtores Rurais da região de Burizinho. Uma parceria que transformou a vida de muitas mulheres no campo. Cada vez mais o número de mulheres interessadas aumenta. Cada vez mais a gente pode conversar e ouvir a resposta delas, no sentido de que a partir daquele curso elas despertaram. Hoje elas sabem que tem outros rumos que podem tomar. E agora que já vimos no campo a produção de hortaliças de Valdirene e dos bolos, biscoitos e polpas de Ivani, vamos para a cidade. O programa Mulheres em Campo existe em vários estados brasileiros e aqui, em Gandu, não é diferente. Mais de 60 mulheres produtoras se qualificaram e se organizaram e hoje se tornaram pequenas empreendedoras, escondendo seus produtos em feiras como esta aqui. Nas barraquinhas, a união das produtoras é impressionante. É fácil ver a alegria dessas mulheres que superam muitos desafios para estar aqui, com seus produtos, com seu negócio rural. Isso aqui é um bolo de limão, né? Isso aqui é o sonho e esse daqui é pão delícia. E esses produtos, eles foram produzidos em casa, na confeitaria. A minha confeitaria do Gourmet é ainda em casa, eu produzo eles em casa. A satisfação é tão grande que nem mesmo o trabalho intenso na lavoura, antes de chegar aqui, tira o fôlego dessas mulheres. Eu aprendi muita coisa assim, me senti assim mais forte para lutar, para ir em busca de mais coisas, né? Para fazer. E foi muito bom, estou sentindo assim, me senti muito feliz. Olha aí a Catiana, também das mulheres em campo, com a filha, Aline, do programa Despertar do Senar Bahia. Uma ação que estimula a cidadania e a responsabilidade socioambiental. Eu aprendi muitas coisas, aprendi a cultivar, a preservar o meio ambiente, né? É isso mesmo, mãe? Sim, verdade. Ela sempre chega lá em casa com as informações, me falando, e eu fico muito feliz, orgulhosa pela filha que eu tenho. Seja na lavoura, na gestão do negócio ou contribuindo para termos cidadãos mais responsáveis, os sindicatos rurais e o Senar têm tido um papel importante. As mulheres hoje, elas têm descontado aqui na região, assim, como verdadeiras empreendedoras. Algumas mulheres dessas, elas são as líderes do negócio, as líderes de família, elas que conduzem o negócio, elas estão envolvidas não só na parte produtiva, mas também na parte de gestão da propriedade. Então, as mulheres, elas têm se destacado. Mulheres em campo! O Polo de Gandu, que atende oito municípios da região, também está no CNA Jovem, o maior programa de desenvolvimento de novas lideranças jovens do agro. E o Alisson, técnico em agropecuária, é um dos participantes da edição deste ano. Ele esteve em Brasília, no primeiro encontro nacional com jovens de todas as regiões do país. Foram palestras, oficinas, debates, experiências vivenciais e uma visita técnica ao Congresso Nacional. Foi uma experiência com jovens de outros estados do Brasil, então cada um com suas realidades, né? Realidades diferentes, mas todos com o único propósito, que é solucionar problemas ou oportunidades do agricultor que está lá na ponta. E o Alisson continua a sua trajetória de desenvolvimento. Ele é um aluno do curso técnico em fruticultura do SENAR e quer contribuir com os produtores rurais. O meu sonho é estar no setor do agro, avaliando as oportunidades e desafios que a gente pode estar solucionando e buscar um equilíbrio com os agricultores para todos estarem no mesmo patamar de produção e buscar a realização mesmo desses agricultores que estão na ponta. Alisson, Valdirene, Marinalva, Ivani, Dilma, Angelina, Maria, são a força do agro, se reinventando todos os dias. E você pode aprimorar ainda mais os conhecimentos com as cartilhas e vídeos digitais do SENAR. O conteúdo é 100% online e está disponível para download gratuitamente na página do SENAR Play. Lá você encontra informações sobre psicultura, construção de viveiros escavados, agricultura irrigada, financiamentos e projetos de irrigação, bovinocultura, cria e recria de bezerras leiteiras, além de centenas de vídeos educativos com dicas de como aumentar a produção e aprimorar a gestão financeira e muito mais. Para mais informações, acesse senarplay.org.br ou baixe o aplicativo Coleção SENAR disponível para iOS e Android. A assistência técnica e gerencial do SENAR completou 10 anos em 2023. E nesse tempo foram quase 4 milhões de atendimentos em todo o Brasil. E nós já mostramos aqui que esse modelo de atendimento é transformador na vida dos produtores rurais e de suas famílias. E para homenagear quem mais se destacou em 2023, o sistema CNA SENAR realizou o prêmio Ateg Gestão, Resultado que Alimenta. Suor, muita dedicação, esforço e grandes resultados. O trabalho ao longo do ano foi reconhecido. Estamos falando do prêmio Ateg Gestão, Resultado que Alimenta, 2023, que premiou produtores rurais, técnicos de campo em cinco categorias. Agroindústria, Apicultura, Bobinocultura de Leite, Fruticultura e Olericultura. Também foram premiados três supervisores do SENAR que se destacaram no cenário nacional. Na categoria Agroindústria, os premiados foram o produtor Emerson Ferreira e a técnica de campo Maria Rita Ferreira, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ao lado da esposa Nathalie, o Emerson deu continuidade à tradição da família na produção de queijos e iogurte. E após a assistência da Maria Rita, a área produtiva passou de 12 metros quadrados para 32 metros quadrados. Também foram adquiridos novos equipamentos. É coroado, né? Esse trabalho foi gratificante. Tivemos bom acompanhamento da TG, do SENAR, do CNA também. Todo mundo dando muito apoio. Ela também dá muito apoio. Porque quando nós começamos, eles só fabricavam um tipo de produto. E com isso, eles conseguiram o objetivo que era aumentar a renda bruta deles. Já em apicultura, os ganhadores são Roberto Carlos Machado, de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Para o produtor, o que antes era apenas diversão, agora virou a principal renda da família. E com as orientações da Márcia, o Roberto Carlos conseguiu padronizar as colmeias. Além de aprimorar as técnicas de manejo do ninho. Tem uma família por trás que me apoia e que trabalha junto comigo. E é para eles que a gente trabalha e faz o incentivo e tenta crescer mais. O SENAR, nisso ele traz esse acompanhamento, essa questão da gente poder pôr junto o manejo a campo com a metodologia. Então a gente junta, então é um trabalho muito completo. E para nós é muito gratificante tu ver um produtor conseguindo produzir mais com o mesmo número de caixas. O trabalho conjunto do Jean Perazzoli e da Suiane Pitol foi reconhecido na categoria Bovinocultura de Leite. Em 17 meses de assistência técnica e gerencial do SENAR, a produção da pequena propriedade em Videira, Santa Catarina, saltou de quase 6 mil litros de leite por mês para mais de 12 mil litros. Nossa, é uma satisfação imensa. Claro, eu tenho que agradecer a minha família, com todo o apoio, a técnica Soiane, toda a equipe dela. Sem eles eu não estaria aqui hoje. Ele vem como uma forma de agradecimento, uma forma de reconhecimento pelo nosso trabalho. Com certeza vai ser de grande valia para nós lá, que a gente vai estar sempre prestigiando cada vez mais a Teg, a assistência técnica e gerencial. Na categoria Fruticultura, o Elinor Rosário orientou a produtora rural Rosângela Maria de Souza a como melhorar a produção de cacau no município de Ibirapitinga, na Bahia. Cada vez mais é melhor para a gente, que é pequenos, agricultor, que vive da agricultura, para a gente crescer mais. Muito feliz por estar participando de um evento promovido por uma entidade que representa uma escola mundial. Porque alimentar o mundo é preciso. E alimentar com as pessoas que vivem no sofrimento do dia a dia, na luta inconstante, constantemente. Foi com o morango que o Eduardo da Silva conquistou o prêmio Ateg Gestão e Resultado 2023 na categoria Olericultura. Tudo começou como uma pequena estufa improvisada na propriedade da família, na Fazenda Recanto dos Ipês, em Deodápolis, Mato Grosso do Sul. E após o acompanhamento da técnica Maria Fabiana, hoje a área plantada conta com mais de 3.500 mudas, o que permitiu ao produtor rural a compra de um atomizador elétrico e a implantação de um sistema de energia solar. A gente não tinha renda nenhuma na chacra. E quando chegou o atendimento do Senar, a técnica deu a ideia da gente plantar morango, então foi sensacional. Estão trabalhando com um cultivo muito difícil para a região, que é a cultura do morango, no município quente. Mas eles são protagonistas de uma história linda e é emocionante ver o sucesso deles. Os produtores, além desse reconhecimento, receberam equipamentos especializados para cada uma das atividades, enquanto os técnicos de campo receberam notebooks. Além disso, o Senar reconheceu três supervisores da assistência técnica e gerencial. Do Tocantins, Santa Catarina e Goiás, como destaques nacionais. Se a gente está aqui hoje, é pelo belo trabalho que a equipe de supervisores que trabalha com a gente executa. Tenho que lembrar dos nossos técnicos de campo, porque muitas das vezes eu mais aprendi do que ensinei. Para os supervisores, técnicos de campo e também os produtores, o prêmio é de grande merecimento. É como se fosse um Oscar, só que vai bem mais além. O que nós esperamos a partir de agora é poder continuar um 2024 com muita dedicação, com muito comprometimento com relação à assistência técnica e gerencial e continuar tendo muito resultado positivo junto aos produtores rurais que são atendidos. A assistência técnica e gerencial do Senar conta com mais de 6 mil profissionais selecionados e capacitados em práticas de gestão e técnicas de produção. E já atendeu cerca de 290 mil produtores rurais em todo o país em 10 anos de atuação. Um aumento de 100 mil atendimentos apenas em 2023. E o desafio segue ano após ano. Estamos perto da meta que o nosso presidente João Martins nos passou, que foi 400 mil, acho que a gente mais um ano bate. E quando a gente faz essa premiação, a ideia é estimular toda a nossa rede a buscar novos produtores e estimular os produtores a buscar o Senar. Chegamos ao fim deste, que é o programa que revisitamos boas histórias de 2023. Na semana que vem, voltamos com novas histórias e muita informação para você. E não esqueça que todos os serviços que você vê aqui são gratuitos e possíveis graças à sua contribuição, produtor. Para rever todas as reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Até a próxima semana! O oferecimento é a Decenar, o seu portal de aprendizagem.